Fique por dentro das últimas notícias que andam rolando na web, são notícias rápidas e objetivas para você ficar por dentro de tudo e não perder nada. Antes eu só peço para você e é rapidão ir deixando nesse vídeo aquele like super mega especial que faz total diferença. Também convido você para me seguir na minha página do Instagram, basta me procurar por lá por youtuber Fabiana Moraes e se você chegou agora aqui no canal faça sua inscrição e ativa o sininho para não perder nada. Bora então ficar por dentro das últimas notícias. Vamos começar então com as notícias de última hora. Pouco tempo então foi publicada essas duas fotos aqui da Demetrius Demira ao lado do noivo e amigos. Também está rolando aí muitas fotos do set de Táticas do Amor 2, mostrando aí uma equipe bastante unida, harmoniosa, brincalhona e divertida. Mas o assunto que realmente pegou e gerou polêmica foi sobre uma ex de Ogurran Colt que resolveu responder nos stories aquelas perguntinhas. Então vamos entender o caso que gerou polêmica. Zanep é uma atriz também e uma das suas seguidoras disse, você já foi enganada? E ela respondeu a sua pergunta com... E ela escreveu para a pessoa pesquisar no Google. E como as pessoas começaram a ligar ela a esse relacionamento antigo com Ogurran Colt, ela se sentiu muito mal e culpada e precisou escrever. Meus queridos amigos, não consigo dormir desde ontem, à noite, por causa das notícias. Quem me segue sabe bem. Que pesquise no Google é algo que eu escrevo em todas as perguntas e respostas. Eu nunca falei sobre ele nem uma vez e não falo sobre ele. Nunca falei sobre uma relação antiga. O meu amor estava na escola primária. Sinto muito pelo mal entendido. Mas também há dias antes do melhor dia para duas pessoas. E aí ela termina. Por favor, não se ocupem com isso. Todo amor. E eu não preciso nem dizer, né, pessoal, que essa história rendeu, rendeu, rendeu de diversas formas. Estão trazendo aqui para vocês o que realmente aconteceu. Dando aquele resumão. Mais bola para frente. Vou trazer para vocês agora, né, essas belas fotos aqui que foram publicadas no dia de hoje de Viola, Comemari. Mais cedo também eu trouxe uma matéria especial sobre essa nova série. E aqui tem uma notícia boa nessa matéria que gera uma certa esperança, tá? A matéria da redação do dia a dia notícia. A matéria fala sobre Viola Comemari, que eu já falei bastante hoje aqui no canal. Então, tudo que a matéria colocou eu já disse no vídeo anterior, mas esse ponto aqui é interessante, importante, importante, como eu falei, gera esperança. Fala essa questão, né, que o público estrangeiro fora da Itália, né, tá preocupado porque fica dependente aí da venda, né, dessa série para uma TV e canais de streamer. Mas que provavelmente, né, no Brasil, só em 2023, mas já é aí uma esperança, a Globoplay poderá comprar, se interessar, né, pelo produto, comprar os direitos. Já que a Globoplay, como a matéria coloca aqui, tem comprado já produções da LuxVídeo, mas nada está definido. Mas a gente pode dar aquela, né, forcinha, marcando a Globoplay, para ela se antenar, que é algo que a gente tem muito, mas muito interesse e que tem público. Então é isso, pessoal, essas foram as últimas notícias aí do dia, tentando trazer para vocês tudo que saiu, tudo que foi publicado, tudo que rolou fofoca, para você ficar por dentro de tudo. Deixo aquele meu beijo grande e a gente se vê em breve. Fui!